Olá pessoal, no episódio de hoje eu tô trazendo aqui o Leandro, então conhecido de longa data, a gente tem trocado várias informações aí num grupo de AWS lá do Ceará, então sempre o Leandro tá postando lá no grupo, muita informação útil, e ultimamente o Leandro postou umas threads no Twitter sobre um tema super quente, inclusive com o tema do canal, que é a vida em produção, aqui na descrição eu vou colocar um link pelo menos de três threads, que foi o que eu acompanhei, não sei se o Leandro até publicou mais, mas são threads super interessantes, praticamente um tutorial de como você fazer um excelente troubleshooting, e a gente discutiu até lá no grupo sobre isso, tem um link aqui de uma metodologia, de uma literatura, de como você fazer esse processo, mas eu trouxe o Leandro aqui pra gente falar sobre esse tema, não só esse tema específico, mas principalmente como é que você consegue atingir essa expertise de conseguir fazer um bom troubleshooting. Mas aí Leandro, dá uma introdução, conta a sua trajetória até esse momento que você chegou aqui, pra gente aprofundar no tema. Fala pessoal, tudo bom? Primeiro meu fã, tá aqui falando com você, como eu brinco lá no grupo, mas tem uma verdade gigante, começou a fazer DevOps quando isso nem existia, então já vem de uma longuíssima data aí. Obrigado por terem convidado, meu nome é Leandro Damascena, mais popularmente conhecido como Damascena, então, difícilmente você vai ver se eu lembro. Eu tenho 38 anos, estou resistente, resistente de carteirinha, de nascença e de coração, atualmente resido em Portugal, estou com tecnologia aí há mais de 20 anos, comecei transformando com desenvolvimento pra sistemazinha de uma loja do meu tio, depois brincando, trabalhei em provedores de internet, cartão de crédito, atualmente eu trabalho na da rede, sou, como esse termo bonito que gosta de chamar, né, tech leader, AWS, mas na verdade eu sou mais um na equipe que ajuda e que toma com todos pra gente chegar num objetivo. Então, venho trabalhando aí com o Claudio desde 2010, especialmente foco em AWS, tenho um bom conhecimento, tenho um conhecimento avançado em GCP e é um prazer estar aqui, meu fã. Então, assim, quem quiser me conhecer, no final o meu fã vai deixar os links aí, vai colocar minhas redes sociais, eu estou sempre ativo por lá, sempre contando e, assim, é um assunto que eu gosto bastante. Não gosto do caos, não gosto de ver cliente fora, me dá uma agonia, mas é uma coisa que eu tive um prazer imenso de falar, temos um problema aqui, vamos resolver e vamos tentar entender. Não, perfeito. E, assim, eu até passei a gostar do caos, da vida do caos, não necessariamente do impacto que o cliente sofre ali, mas é aquela coisa, incidentes vão acontecer, há incidentes até na AWS, na GCP, então, a gente não pode ter a pretensão de que não vai ter nos nossos sistemas também. Então, como é que, assim, esse tema é aquele tema já reativo, né? Assim, você tem os temas proativos, você vai tentar o máximo possível garantir ali 99,99% do seu sistema disponível, mas quando acontece um problema, você precisa ter um cara super experiente pra diminuir o que a gente chama de MTTR, quem não sabe o que é MTTR, eu gravei um vídeo aqui, eu vou colocar no canal sobre as quatro métricas do Dora, onde eles incluíram o MTTR, que é o tempo médio onde o sistema leva pra retomar no ar, recuperar, enfim, quando causa um incidente, ele volta. E aí você precisa ter um cara super experiente ali pra conseguir investigar, colocar o dedo e já descobrir onde é o problema pra retomar. E eu já participei de incidentes desses que causam, sei lá, horas o sistema fora do ar, e em alguns casos até dias, e isso é um impacto gigantesco. Imagina uma empresa que tem uma operação onde uma hora fora ela custa 3 milhões, 5 milhões. Cara, daí o impacto é muito alto, essa é a principal métrica quando a gente fala de um sistema em produção. Mas pra adquirir, se você se tornar um grande troubleshooter, conta aí, Leandro, como foi que ao longo dessa vida você começou a ganhar? Como foi sua formação pra chegar nesse ponto que você atinge hoje? Eu, como eu falei, eu comecei lá em 90 e alguma coisa, final ali dos anos 96, sei lá, por aí. E eu comecei assim, eu instalei o Windows, né? Tinha o Windows na época, aí veio o Linux, eu comprei o CDzinho numa banca de revista ali, instalei e assim. E aquilo começou a mexer comigo de uma forma, quando foi pra... Não, Mita, eu até pra instalar... Ah, Mita, o primeiro episódio que eu tive de troubleshooter foi quando eu instalei o GTA 1, eu acho que 16 disquetes, não vou lembrar, mas aquele gráfico velhão no Windows 3.1, quando eu instalei, tinha um disquete e ele tinha um arquivo. Se eu não me engano, era um INE, era alguma coisa que estava zoada, estava ruim a referência e tal. E quando chegava nele, parava. Aí eu... Foi o meu primeiro episódio que eu vou chutar, lembra até hoje? Aí eu comecei a investigar, colocava um disquete, colocava outro, eu li um arquivo, eu li outro. Até que eu identifiquei, eu fiz um caminho no arquivo que referenciava errado. Alguém mexeu na hora de gravar, não sei. Corrigi e aí consegui instalar. E aí, assim, eu vim e instalei depois o Linux, no final dos anos 90, comecei a mexer e sempre achei muito interessante uma coisa que isso vem desde que o mundo de computação é mundo de computação, logos. Então, eu sou fissurado em ler logos. Se você pegar o meu history do meu console, você vai ver Tail, Cat, Lens, AWK. Você vai ver isso, tipo, praticamente com o Kubernetes agora, o Kubernetes Logs, enfim. É praticamente 90% do meu terminal. Porque, assim, eu aprendi a ler log. Eu aprendi a ter gosto por ler log. Eu tive um grande professor também, que se chama Claudio Kucke. Quem conhecia aí vai saber a referência que eu estou passando. e ele sempre me dizia, todo sistema te dá uma resposta. Então, assim, não adianta. Você vai ter alguma resposta. Ah, mas eu não estou vendo o log. Ok, você não ativou a verbosidade correta. Ah, mas eu não consigo interpretar esse log. Isole ele, pegue um pedaço, veja o tempo que aconteceu isso. Então, assim, eu sempre vi na minha vida de tecnologia, na minha vida... Passei por desenvolvimento, passei por administração de sistema, DevOps, SRA, etc. Eu sempre tive essa fissura por debug. Então, assim, eu lembro que os primeiros códigos, depois que eu comecei a ler mais profissionalmente, mesmo no começo dos anos 90, eu estava programando PHP e C. Eu lembro que eu tinha código que, tipo, debug era print line, né? Então, eu tinha print line em todas as linhas. Enquanto eu não fechava aquele pacote para subir ou para qualquer coisa, a automação era lenda, né? Então, eu tinha print em tudo que era aquilo. Para quê? Para que eu tivesse informação, subsídio, para que eu pudesse consumir aquilo e ler. Então, eu vim nessa formação, trabalhei em provedor de internet, que me deu também uma grande bagagem. Comecei, fiz uma parte de suporte também, né? Que me deu bagagem de ir com o cliente, compartilhar a sua tela, ou acessar via terminal service, na época. Eu nem lembro como era. Então, eu vim na minha carreira nisso. Assim, vim passando por diversas áreas de tecnologia, mas sempre com um prazer gigante de entender logs, ler logs, ver recursos de máquinas, ou seja, tornar uma coisa habitual entrar numa máquina, apertar W, DF menos M. Então, era, tipo, o meu mantra. Você vai dar um servidor, dois primeiros comandos que eu vou digitar no servidor é W e DF menos M. Tem que usar DF menos H. Ah, enfim, eu gosto do M. Então, é meu mantra. E dar um fim, dar um demédio. Pronto. Estou falando mais lendo por isso porque, assim, meu convívio com Windows é muito pouco. Então, eu falo mais lendo por isso. Então, são as três primeiras coisas que eu faço quando eu entro no servidor. Ah, isso aí está tranquilo? Bacana. Vou começar a usar o servidor. Até na minha máquina pessoal de manhã, quando eu desjogo, eu faço. É porque eu já tenho, assim, eu tenho interface gráfica, né? Mas eu vejo a CPU, vejo o disco e vejo que tem alguma mensagem de erro. Então, eu vim me acostumando com isso, meu convívio. Passando por diversas experiências, passando por diversos setores, diversas empresas, mas sempre com essa curiosidade, sempre essa questão de buscar o porquê daquilo, de buscar quem a resposta aquilo está dando. Então, isso me ajuda, me ajudou e me ajuda bastante a ter um pensamento que não olhar para o problema. Tipo assim, não olhar só para a causa, só para o efeito. Ah, está fora, não estou conectando, sei lá, num dos casos que talvez a gente fale aqui, no RabbitMT. Mas, ok, qual é o... O que é que eu posso ter de resposta disso? Eu tenho um cliente que tenta falar com o RabbitMT, eu tenho o Rabbit, eu tenho talvez um load balance ali no meio. De onde é que eu posso tirar a informação útil? Que perguntas eu posso fazer ao sistema, aos logos que eles vão me responder? E aí eu vim nessa construção aí. Não, perfeito. E o engraçado de você falar isso, porque eu fiz ali uns... Eu não concluí minha formação, mas eu entrei na faculdade em 99 e fiz... Somos dois, porque eu também não concluí nenhuma. Fiz sete e não consegui acabar nenhuma. Eu fiz cinco anos de faculdade, eram cinco anos, eu não fazia todas as cadeiras por semestre, até porque quando eu entrei eu já trabalhava, provavelmente o seu caso também, e aí eu não conseguia fazer todas as cadeiras daquele semestre. O curso de ciência da computação eram cinco anos na época. Eu fiz cinco anos, mas é equivalente a uns quatro anos, mais ou menos. E eu não lembro de nenhuma cadeira falando sobre vida em produção. Apesar de que a gente tinha cadeira de sistemas operacionais, a gente tinha várias cadeiras ali que falavam sobre assuntos de performance, de investigação, mas não tinha nenhuma cadeira especificamente que sequer citava o trobochurio. Apesar de que a gente conversava, tinham professores muito bons, que a gente falava sobre isso, porque eles também trabalhavam executando atividades que caíam no trobochurio, todos eles, pelo menos os que eu lembro que eu conversava sobre isso, mas era muito informal, não tinha uma literatura. assim, você usou alguma literatura também, ou foi 100% dentro da trincheira? É, eu também fiz, fiz algumas universidades, fiz ciência da computação, fiz menos que você, fiz dois anos só. Também não tive contato da literatura. Tem um Jairo lá do nosso grupo, que ele mandou, acho que é o que você vai citar, um artigo bem interessante sobre essa literatura de trobochurio, que nos Estados Unidos de algumas universidades já usa, mas eu não tive contato com metodologias. Eu tive contato com as pessoas que tinham algum entendimento ali, algum entendimento, me fugiu a palavra, empírico, tem alguma coisa empírica ali que fez e deu certo e eu fui meio que desenvolvendo o meu e tentando levar, e quando eu falo para as pessoas, pessoal da empresa e tudo mais, eu falo assim, olha, olhar para o problema, talvez você não vai ter as respostas necessárias. Você tem que pensar quando você tem um problema de down-down, de outage, cai alguma coisa, os componentes não se comunicam, você está fixo naquilo, o RabbitMT não está processando mensagem. Existe um mundo antes de chegar no RabbitMT. Provavelmente ele vai ser, provavelmente ele não vai ser o problema, é um projeto muito maduro, é um projeto muito validado, a comunidade é absurda, de forte, grande em cima dele, e eu vejo gente que tenta ver trobochurio, aquela questão dos primeiros 60 segundos são primordiais de tentar entender, que foca, tipo assim, o RabbitMT não está processando mensagem, mas ele está processando mensagem porque três dispositivos lá na frente perderam a comunicação de rede, o dispositivo perdeu a comunicação de rede, o serviço não recebeu, o público não tem o que fazer, o RabbitMT não tem o que fazer, o RabbitMT não está processando mensagem. Então, eu procuro olhar não para onde está o problema, é lógico que um trobochete pequeno, sei lá, um Lambda, como exemplo, não executa, a gente vai ler o log dele e provavelmente vai descobrir. Mas quando envolvem coisas complexas, arquiteturas complexas, provavelmente o problema não vai estar ali onde você, onde foi, onde gerou a causa, onde está a maior visibilidade, onde está a maior atenção daquilo. Eu procuro, respondendo mais a pergunta aí, ao longo do tempo, procurei tentar desenvolver esse pensamento de que olhar só para o principal efeito, que nesse caso é o Rabbit que não processar mensagem, eu acho que a gente não vai ter grande sucesso, a gente tem que olhar o cenário como um todo para poder ir vendo as pecinhas que falam nisso. Perfeito. E pegando um gancho nisso que você falou, lembrando de salas de guerra, salas de incidente que eu participava lá atrás, a gente pegava um cenário, aprendi muito também dentro da trincheira, não lembro de nenhuma literatura específica, que eu estudei isso aqui e me ajudou no dia a dia quando estou fazendo um trolochouro. Eu aprendi muito com as pessoas e os processos que já existiam de NOC, enfim, centros de comando. E eu lembro que antigamente tinha um cenário muito um para um, então você tinha um time que cuidava de uma aplicação que representava um produto, uma velha stream inteira do cliente. Ao longo do tempo, até com a criação de cloud, por causa do mobile, foi criado vários tipos de midware, como BFF, GraphQL, etc. A coisa fragmentou muito. A gente tinha uma aplicação que praticamente era fazer back e front, tudo era server side render, enfim. Os universitários antigamente. É, então o mundo era muito um para um. Você tinha vários componentes, o banco de dados, mas quando você falava de aplicação, tudo partia de um único ponto e aí de lá você conseguia mapear o banco de dados, até um Redis, na época nem tinha Redis ainda, era mais um Mancash, o Apache na frente. Então você tinha ali uma série de componentes, eu não diria simples, mas simplificado comparado com a fragmentação que tem nos últimos 10 anos. E aí nesse cenário que é super fragmentado, muitas vezes não é uma equipe que cuida do do todo que você está olhando ali, como é que você aprendeu ali que quando começa um troubleshoot, você chega num cenário que já é fragmentado e você consegue, pô, aqui eu vou ter que alertar fulano. Então como é que você se planeja hoje no mundo desse? É, vou pegar o teu gancho só para fazer uma observação. Antigamente, pessoal, a gente fala antigamente, mas são 20 anos, não é nada, mas era no telefone, passava a mão no telefone e você ficava assim, ó, não era? Ficava assim o telefone, ah, testa agora, pinga. Ah, não, fala com sulana, aí você botava, não tinha sala de ti, sala de mim, sala... Não existia isso. Raramente você conseguia um vídeo, eu nem lembro de ter usado vídeo nessa época. Conseguir acessar a máquina de quem estava, tipo, era super raro, porque tinha que ter um cliente instalado, era bem complicado. Ah, era um VNC, era complicado, mas respondendo isso assim, hoje por essa fragmentação e por a gente, eu acho que é muito bom isso, temos vários times cuidando de várias coisas porque a gente tem mais cabeça pensando e tudo mais, eu vou frisar nesse caso do Rabbit, que foi um caso emblemático aí que eu entrei. Eu entrei na sala, já tinha um pessoal, isso foi recente, tem dois meses que lá, já tinha, foi no São João, já tinha um pessoal de rede, tinha um pessoal de operação, tinha um pessoal de produto e eu não tinha identificado o dev. Então, quando eu entrei na sala, apesar de ele estar lá, ele estava lá, mas eu não havia identificado o dev. Eu vi que um falou, não, já vi rede, o outro falou, viu operação, ah, o outro... Não, as máquinas estão mandando, que eu já confirmei com o cliente, já chequei o monitoramento que tem e tal. Então, a primeira pergunta que eu fiz, eu fiz assim, temos um dev na sala? Aí o dev levantou, temos. Então, assim, eu tento identificar naquele cenário, existem diversos cenários, você vai pegar as pessoas de security aí, vão precisar de gente de security, de firewall, de rede. Esse meu cenário era mais específico a aplicação e um possível problema de network e um possível problema na ponta também, que era o sistema na ponta. Então, a primeira coisa que eu faço quando entro na sala é identificar quem pode ser responsável por aquilo. E assim, galera, com esse mundo, esse mundo hoje que a gente tem desacoplado e que a gente tem fragmentado, às vezes, ser o herói de entender tudo ali pode custar horas de produção do cliente, horas de venda ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, entrou numa sala de guerra, por isso que se chama sala de guerra, tem que ter, pelo menos, num cenário básico ou ideal, uma pessoa que consiga responder por cada etapa daquilo. Ah, preciso fazer um deploy. Ok. Um hot fix em produção. Vai ter alguém. Ah, preciso liberar uma regra de firewall. Vai ter alguém. Ah, preciso de alguém com acesso ao banco de dados. Ser o herói de uma sala de guerra, resolver e tal, sem as peças necessárias, você corre um grande perigo de negligenciar o troubleshoot. Então, assim, a primeira coisa que eu entro numa sala, eu tenho um certo conhecimento em banco, em rede, em AWS, enfim, eu entro na sala e pergunto assim, quem são as pessoas que, quem são os atores, as pessoas, enfim, que podem ser responsáveis por parte da que é. E aí, às vezes, acontece. Não, só tem eu. Mas você tem acesso, se eu precisar de um banco, de um deploy, de um alter, de qualquer coisa? Não, tenho. Ok. Pelo menos isso a pessoa sabe. Agora, assim, entrar numa sala de guerra, que você tem que identificar, fala assim, tá o pessoal de produto dizendo, ah, o sistema não responde. Às vezes, tá de mão atada. Tem coisas que estão com premise que você não vai ter acesso, tem coisas que você não entende. Eu não vou abrir um código, sei lá, de um cliente para ler o sistema dele, né? Assim, não vou ter tempo hábil para isso, para isso. Por mais que eu domine a linguagem, por mais que eu saiba, eu não vou dominar um negócio de clientes ou menores. Então, assim, quando eu entro numa sala, eu procuro, ou quando eu entro na sala, ou até um troubleshoot que seja um incidente, mas não seja tão grande, eu procuro identificar os acessos e as pessoas que fazem parte daquilo ali para poder ter maior sucesso, com maior velocidade e tal, e até para que as pessoas também sintam-se responsáveis e participam daquilo ali para tomar ações que previnam que aquilo não venha mais a acontecer. Não, perfeito. Eu já entrei em muita sala onde, até depois que a gente descobre que precisa fazer alguma ação específica, a pessoa que tem o alma de, sei lá, rebutar, configurar uma pólice, etc., não está lá. E aí fica todo mundo de... Aí pega o telefone, liga, não tem como, tem uma hora que você trava. Por exemplo, esse debangue aí envolveu desenvolvimento. Eu li, quando o desenvolvedor abriu o código, eu fiz, olha, pode estar aqui, aqui e aqui, mas até se fosse eu para abrir código, eu ia ficar até hoje lá pensando em entender, mas quando ele abriu, eu fiz, opa, vamos colocar um debangue aqui, um debangue aqui, um debangue aqui e vamos tentar entender como é que as coisas acontecem. Então, eu acho que esses atores, é extremamente importante você identificar quando você participa de um incidente em produção. Não, perfeito. Até porque tem muito erro, como você falou. Na hora que você coloca um debangue, você descobre que foi um problema lógico. Alguém mexeu. Vou dar um exemplo de um que eu participei. Aliás, eu participei de um que durou mais de uma semana para descobrir a causa raiz. fazer ali um... Que era justamente... Esse ficou marcado porque foi, eu acho que, um dos órgãos mais longos que eu participei. E a gente foi descobrir que era um problema na ponta que cadastrava a tabela de frete. Ou seja, era um problema que não estava entregando frete para todo o Brasil, que era político. E a gente foi descobrir que era a entrada das tabelas de frete lá no CD, por exemplo. Acho que não era nem exemplo, não. Foi isso mesmo. Era um sistema do CD que recebia as tabelas de frete e vinha causando degradação e problema até chegar no sistema final. Só que para você fazer um troubleshoot tão cross desse, você precisa estar fazendo debug em um sistema que você não está observando. Porque não tem problema nele. Só tem problema, só tem problema. E aí, esse, por exemplo, demorou acho que 15 dias, sem brincadeira nenhuma, para descobrir até onde a bendita causa raiz estava acontecendo. Porque fazia ali uns paliativos e ninguém se descobria que era na entrada. Então, essa parte é a que mais me preocupa hoje quando eu abro uma sala de guerra, é saber se está dado o histórico. Eu quero olhar o velho stream inteiro. Não adianta só esse negócio aqui. Me diga onde é que nasce até chegar aqui, pelo menos. E aí é super importante, por isso que eu sempre pergunto para as pessoas sobre isso. Tem um treinamento do Google, eu não vou lembrar qual. Muita coisa que eu vejo que eu tenho contato. O treinador lá fala uma frase muito interessante. Faz assim, tão importante quanto você saber a tecnologia é você saber o fluxo do dado. Porque é exatamente isso que tu falou. Não adianta eu ser o expert em, sei lá, um sistema em Java, FI, Kubernetes, não sei o quê, se eu não entender o fluxo que esse dado está fazendo. Então, esse teu caso aí é clássico. O dado nascia... O sistema não tinha bug aqui no core dele, não tinha bug no módulo de frete, sei lá. Não tinha bug no módulo do operador, do caminhão, que seja. Ele tinha um problema lá no início, tipo, na origem do dado. Então, assim, imagina que você não conhece o fluxo de dados do sistema. Você incorre no erro de não descobrir onde está o problema. Ah, e num caso desse que eu citei, por exemplo, a gente nem conseguiu colocar observabilidade na fonte. Porque não é um problema não ter subido. Não tem como você não saber que não subiu todas as tabelas de frete, por exemplo. A gente colocou a observabilidade no final, que foi uma rotina que rodava de horas em horas, verificando se estado ou região, X, não sei, acho que vou chutar aqui. Vendas nas lojas da capital, de São Paulo, que é o principal mercado. Então, pegou ali o pareto. Se caiu o volume nessas lojas, numa determinada categoria de produtos, produtos principais. Então, fez até uma observabilidade bem mais rebuscada para conseguir detectar o problema na causa raiz. Tinha parte manual do processo, que era a pessoa colocar lá as tabelas para rodar, a rotina de importação, etc. Porque muitas vezes você tem que criar uma versão muito rebuscada de observabilidade, que foi esse caso. E aí, devolvo a pergunta. Quando você identifica esses casos de observabilidade, assim, que nem dá para colocar como infra. Não adianta colocar uma regra no Prometheus, porque, enfim, não tem como... Não vai pegar. Não vai pegar. O que você já viu aí de tão inusitado? E se tem algum playbook padrão? Eu acho que começaria esse tema dando uma dica. Estabelecendo uma regra. Se não tiver observabilidade, não suba para a produção. Hoje em dia. Quando era antigamente lá, se os sistemas eram o log do Apache, tudo que a gente tinha, ou o log de uma aplicação, o log4j que cuspia em uma pasta, era tudo que a gente tinha. Só que hoje, assim, hoje a gente tem um mundo de funcionalidades. Hoje pareceu isso de minha cabeça. Hoje a gente tem das mais diversas ferramentas de observabilidade. Ferramentas baratas, caras, open source. E até a alternativa eu vi esses dias aí em Go para o Elasticsearch. É um projeto bem legal. Vou te mandar o link aqui para mandar para o pessoal. Bem mais leve do que o Elasticsearch. Então, assim, tem uma regra que é, hoje em dia, nos sistemas que você está fazendo um cloud native, ou que você está migrando, ou que você está fazendo algum tipo de deploy, não tiver observabilidade, brigue com todo mundo para que aquilo suba com observabilidade. Mas, voltando ao foco da questão, esse sistema aí que eu entrei nessa sala de guerra, toda observabilidade dele era o log do Kubernetes, presente apenas no Kubernetes. Então, assim, quando eu entrei nisso, eu não tinha como colocar a observabilidade na ponta, porque eram tratores e drones. Então, sistema de trator, trator e drone. Eu não tinha como colocar a observabilidade no meio, porque isso operava num data center, num data center não, sei lá, em alguma estrutura do cliente. Tudo que eu tinha era para colocar o mínimo de observabilidade que eu iria poder colocar no processador. Então, assim, essa questão de se eu tenho um playbook, se eu tenho um stack, que é como você falou, as coisas são tão desacopladas hoje em dia, às vezes desacopladas de uma forma apenas para dizer que está desacoplado, que eu acho que criar um playbook disso é complicado. Mas, no mundo ideal, no cenário ideal, todos os componentes que compõem, todas as componentes, sistemas, peças que vão compor, um sistema que você está subindo agora, ou que você está refatorando, ou qualquer coisa do tipo, coloque a observabilidade. Ah, mas eu tinha drone na ponta, eu não poderia colocar a observabilidade. Pode sim, a comunicação dele, você tem como colocar telemetria nele para você ter informação, ter dados e tudo mais. Eu não sei te responder, meu som, um playbook que eu faria num caso desse, porque depende muito, tem muita peça envolvida, é muito difícil falar que, olha, para chegar nesse ponto, vocês têm que, nesse seu caso, por exemplo, que tinha, sei lá, no mínimo uns quatro ou cinco sistemas aí. Ah, para chegar nos troubleshoot, todo mundo tem que mandar logo. Às vezes, não é possível. Então, eu volto com a frase de que entender o fluxo de dados e sistema é tão importante quanto você dominar a tecnologia para isso. Porque aí você vai conseguir, igual você conseguiu, escalar o problema, falar, opa, não está aqui. Quem é o próximo golpe, o próximo salto disso? É isso. Por mais que seja o revés, mas tenha vindo ir lá para cá, você está fazendo isso. Quem é o próximo passo? Quem é a origem disso? Quem é a origem? E aí você vai conseguir chegar na causa raiz e instrumentar para evitar que se repita. Não, perfeito. E até pegando esse gancho, você acabou de falar de um playbook que é olhar a fonte de dados. Então, já tem uma regrinha ou uma abordagem, vamos olhar toda a fonte de regra ali. E aproveitando esse gancho, tem muito caso, talvez até na próxima meia década, a maior parte dos casos vai ser modernização barra migração de on-premise para cloud ou de cloud para cloud, enfim. E muitas vezes, nessa migração, eu tenho percebido que no plano que as empresas fazem, elas não colocam a, deixa eu encontrar uma palavra, seria o de para, vou usar um popular, o de para da observabilidade que você tem no data center, na estrutura antiga, para o novo modelo de observabilidade, porque você está mudando de um formato, até de estilo de operação, para um cloud native, para outro formato que requer uma certa forma diferente de observar. E não tem esse de para. Muitas vezes, ah, eu já tenho o processo aqui. E aí se resuma, ah, eu tenho um Dynatrace, um New Relic, etc., funciona o meu data center, vai funcionar na minha cloud. Não é bem assim. Na hora que você está migrando, fazendo, executando o processo, você começa a encontrar uma série de desafios ali, principalmente por causa da fragmentação, mas muitas vezes porque você, durante a migração, não estimou, vou dar um exemplo prático, não estimou que tinha que mudar a instrumentação da aplicação. E você não tem tempo para fazer isso nas aplicações. Você vai ter que fazer uma forma mágica de o que você tem ali e conseguir observar da melhor forma automatizada possível. E muitas vezes para no meio do caminho. Eu te perguntei do Playbook, muito pensando nisso, assim, e nesses processos de migração e modernização, e aí até onde as ferramentas se vendem muito, que elas querem vender ali, que elas não precisam de instrumentação, que elas fazem mágica. Até uma delas, que eu não lembro qual é, um do nome do que eles vendem lá é algo ligado a isso, a magia, etc. E é até onde eles ganham muito propaganda em cima. Dentro desse ponto de processo que você já pegou ali de migração, que vocês fazem muito, modernização e migração, o principal desafio que você vê hoje nesse de para de um mundo on-premise para um mundo cloud? Primeiro, são as pessoas entenderem o que é cloud native. Que ser cloud native não é você buildar container e subir no orquestrador. Hoje em dia, o nosso grande e querido amigo, o seu Bernardo. Você pegar os seus serviços, dividir, buildar ali dez serviços e subir no seu, o Bernardo, isso não é cloud native. Apenas isso, estou dizendo, apenas isso. Não me entendo, pode ser, mas apenas isso não é cloud native. Você pode subir, vai funcionar, você vai conseguir um bom deploy, você vai ter uma estratégia ali de rollout, mas não é cloud native. Se eu fosse fazer um depara, nesse teu caso que tu falou, por exemplo, que não entende de data center para cloud, quem é de data center, chega ali no console do Cisco, do BGP, do Cisco, do Big Five, do F5, o que quer que seja, e vê um log. Não se preocupe em configurar um VPC Flow Logs na cloud, que o Flow, se for, para ver se tu vai conseguir checar se tu está tendo problema de rede. Você não vai conseguir, você vai ficar escuro. Então, assim, ser cloud native, modernizar a aplicação, ir para a cloud, fazer tudo isso, assim, é um conjunto de coisas que eu acho que um dos pilares mais importantes, além do custo-benefício, além do segurança e tal, é a observabilidade. É você entender o fluxo de dados do seu sistema e conseguir identificar rapidamente onde pode estar o problema possível. Por exemplo, você vai migrar a sua aplicação, alguém lhe disse que Kubernetes é lindo, você está migrando a sua aplicação, para a cloud, você buildou o container e tudo mais, só que, assim, ah, eu não tenho tempo de refatorar essa aplicação. É uma aplicação state-class, uma aplicação que depende de estado, você está fazendo tudo errado, sabe? Você está fazendo errado, porque você provavelmente não vai conseguir escalar aquilo, você provavelmente, sei lá, não vai ter a melhor observabilidade, ou você não vai ter como compartilhar logs, ou sua aplicação não vai ter self-reling para, sabe? Então, assim, ok, você migrar para a cloud, levar para a cloud, para reduzir custos, porque a AWS GCP que deu centenas de milhares de dólares, mas, assim, o pensamento que você tem que ter, e eu nem coloco débito técnico, porque débito técnico é alguma coisa que perdura, e você vai empurrando, às vezes, dependendo do time, vai empurrando, 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 até aquilo virar um grande problema. Se você está disposto a fazer uma migração, se o seu time já tem um conhecimento, se você tem um planejamento, se você tem um tempo, pensa e cuida com carinho no pilar de observabilidade. Tem muita ferramenta hoje em dia que você pode colocar. Por exemplo, o OpenTelemetry agora. O OpenTelemetry é uma ferramenta absurda de observabilidade. Eu instalei esses dias para um cliente de OpenBank, que o spam dele vai no nível de comunicação de uma função com outra ali. É muito maluco a forma que ele gera aquilo ali. O mínimo de instrumentação você tem que ter. Não existe isso de você... Ah, eu vou levar para a Cláudia porque ganhei um crédito e vou colocar assim. Diga não. Chegue para o seu gestor e fale assim. Não faça isso. Você está criando uma bomba relógica que você está criando de um ambiente como o famoso sempre funcionou e você está colocando em um ambiente desconhecido. Por mais que você tenha 10 certificações da AWS, 50 GCP, o que é que seja, você está colocando isso em um ambiente desconhecido. Então, assim, instrumentem bem. Se não puderem instrumentar bem, instrumentem o mínimo possível para que você, quando tiver um trobochuto, quando você tiver um problema, você não sofra tentando achar onde está... tentando achar onde está o problema. Que o sistema lhe responda, que o sistema lhe diga, que você tire da sua cabeça aquele pensamento de monitoramento. Ou seja, eu tenho uns hábitos com meijos ali. Falei meijos esses dias, o pessoal quase matou. Falou, Leandro, você é velho. Eu ia falar WhatsApp. Não é WhatsApp ou aplicação, não, pessoal. Era o monitoramento antigasso. O meu fone riu porque já usou. Então, saia dessa cabeça de que você tem que ouvir, checar se a porta está ali. A porta pode estar ali se nem com o seu serviço respondendo 500. E até que você identifique isso, provavelmente, nesse seu caso aí, rolou alguma coisa financeira aí, deixou de vender, qualquer coisa do tipo. Então, pensem que vocês estão indo para um mundo de modernidade, mas que as respostas precisam ser dadas de uma forma diferente do que vocês tinham no prêmio. Não, perfeito. E eu perguntei isso justamente porque observabilidade é muito maior porque é monitoramento, como você falou. E o troubleshooter, ele precisa ter o ambiente. Apesar da execução ela ser reativa, ou seja, aconteceu um problema que eu preciso verificar, inspecionar, etc., ele prepara todo o ambiente para quando chegar nisso, que vai chegar, incidentes acontecem, não ter como fugir, ser o mais assertivo possível. E aí você citou o OpenTelemetry, que realmente é é um padrão para todo mundo convencionar ali e ele funciona melhor com o mínimo possível de instrumentação. Esperar que a ferramenta faça mais de... E outra, se você tem uma boa observabilidade, tipo, os erros 500 do seu sistema, você vê que está começando a aumentar. Sim, 4 da tarde, todo dia, você não tem erro 500 nenhum. Você toma 5500 às 4 da tarde. E agora não é só 4 da tarde, 4 e meia também. 5 horas também toma. Então, assim, o sistema começa a te dar indícios, é igual carro. Então, quando começa a ter problema de vela ou de injeção ali, ele começa a... O meu está com esse problema. Preciso completar. Mas ele começa a te dar indícios. Em uma hora, ele vai engajar. E quando engajar, aí vai entrar... Sei lá, ontem eu tive incidência que tinham 30 pessoas na sala. 30. diretoria se leva. Então, isso eu não posso publicar. Mas é complicado, porque o sistema deu indícios. Eu comecei a ler os logs antigos, o sistema deu indícios, mas ninguém ligou. Foi deixando. Pegando um gancho disso que você falou, quando você... Indo naquela linha do Google, do SRE Book, de cultura post-mortem, quando você sai para uma sala de guerra dessas, como é que você impulsiona... Muitas vezes, o cliente esquece, não quer mexer mais naquilo, não quer resolver a causa da raiz. O que você tem usado para convencer? Olha, gente, vamos discutir isso. Próxima vez, como você falou, o sistema já estava dando indício aqui de que tinha um problema, a gente poderia ser proativo, já deveria ter inspecionado antes de ficar fora, etc. O que você tem visto? Ou os clientes estão mais abertos também, e a experiência que eu tenho é visto? É, então, a minha também. Eu tenho duas situações, eu trabalho em consultoria, então, assim, eu abro minhas threads dizendo o seguinte, eu não defino tudo, pessoal. Se eu pudesse definir tudo, eu faria um monte de coisa diferente, ou não faria também por não conhecer, porque eu não conheço tudo, mas daria para mudar muita coisa. Então, eu tenho as duas situações, eu tenho uma situação onde o cliente só quer resolver. Então, ele só quer saber que aquilo resolva, e foi o caso de ontem, ele só quer que resolva, e resolvido, ele vai seguir a vida até que aconteça de novo. Nesse caso, eu registro, eu deixo tudo documentado, olha, aconteceu isso, o problema foi assim, o problema foi assado, e eu coloco uma frase em letra maiúscula, vai voltar a acontecer. Cliente, ciente, informado. Por que vai voltar a acontecer? Porque tem cliente que só quer resolver o problema. não é, sei lá, o meu, o Sobernet morreu, ok, rebute os nós. Tranquilo, ok, rebutei os nós, mas vamos investir. Não, 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 não. A equipe está ferrada porque a sprint vai acabar daqui a duas semanas e o time de produtos está cobrando. Tá bom, vida que segue, está ciente que aquilo vai voltar a acontecer. Agora, tem cliente que já está muito aberto a isso. Eu peguei um caso, tem algum tempo aí, que é um caso engraçado. O cliente, ele tem um cluster, que é, acho que é serviço de pagamento, qualquer coisa do tipo. E um dos serviços dele estava, um dos serviços dele, o cluster estava morrendo do nada, do nada. O cliente ia lá a cada dois dias e reiniciava o nó. E morria do nada o nó, um nó, desculpa, não o cluster, o nó. Só que gerava indisponibilidade e morria. Aí o cliente chegou e fez assim, olha, estou extremamente incomodado com isso, a gente já teve que falar de guerra, me ajuda a entender. Esse cliente, ele quis entender o problema, ele quis instrumentar, ele instrumentou o sistema dele, ele chamou os devs. Foi bem legal porque a gente deixou um legado de instrumentação e falou assim, olha, vamos colocar a instrumentação aqui, aqui e ali. Usamos até dois tipos, uma nativa mesmo da AWS e usamos o Elastic também com a PM. E aí a gente conseguiu identificar que tinha um serviço que ele gerava tanto, era um serviço em .NET, que ele gerava tanto, tanto serviço que fica no zumbi que ele matava os openfiles da máquina. Mas a gente conseguiu isso instrumentando a máquina, colocando crescimento de recursos, número de arquivos abertos, style de scripts e coisa do tipo e a aplicação. Então, assim, ainda tem muita aquela galera que quer resolver e que segue a vida, a cultura de post-mortem não tem, ainda tem muita coisa de culpabilidade, assim, vê no log quem fez. Eu assisto direto. E, às vezes, eu conheço as pessoas, eu sei quem trabalha, eu falo assim, o log não está falando, não, não consigo ver, não. Mas eu sei o que aconteceu, porque não é culpa assim, sabe? Hoje em dia, tem gente trabalhando por 10. Hoje em dia, as pessoas estão trocando de emprego, tem gente trabalhando por 10. Então, depois eu chego para a pessoa e falo assim, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, negligenciou isso, ou deu tal comando, ou você escalou errado, enfim. Então, ainda tem muita essa cultura cultura que me deixa bem chateado de procurar o culpado ao invés de procurar de querer resolver aquilo. E isso acontece demais ainda. É, é até ser outro tópico ali do SRE Book, que é uma escola, a cultura blameless, você não preocupar e sim resolver problema, e é muito ruim. e é justamente isso que eu pego em alguns casos, que o cliente, existe uma cultura interna, olha, não vou abrir a cozinha para eu não me expor. É uma cultura muito ruim, passa uma sinalização muito errada e aí não traz essa discussão do que foi que aconteceu. Não é apontar o culpado, mas sim corrigir. Fulano, vem cá, por que isso aconteceu? Às vezes, é uma falta de conhecimento. O cara, não sabe sobre determinado tópico, configurou errado, enfim, que você poderia não só ensinar como evitar de acontecer. Isso é bastante comum. Eu estou visto uma melhora substancial, mas ainda tem... Não sei se podemos falar aqui, se não puder, corte, mas é um absurdo. Chega a ser desonesto, não no sentido de roubo, mas desonesto com a comunidade. Eu não acompanhei se teve, mas eu acho que não. Eu não abriu o que aconteceu. Bom, pegando esse tópico de todos os incidentes que eu vi falando aqui no Brasil desde 2019, mais ou menos, ou 2020, eu não lembro de nenhum com o post-mortem aberto. O máximo que teve foi uma nota contando em alto nível o que aconteceu, uma falha manual, um hacking entrou para o XY, mas nenhum contando o post-mortem. E eu concordo contigo. assim, é de uma cultura ainda antiga de gestão, mas enriqueceria para caramba, não só para os seus funcionários, mas para o mercado como um todo. Olha, como é que a empresa XY conseguiu passar por uma crise, foi hackeado, ou então teve um incidente que caiu o data center, caiu a comunicação, etc. E como é que o time resolveu também, porque tem um mérito da equipe lá. teve grande empresa que passou três dias, quatro dias fora por um incidente. Maura, sempre o incidente tem uma natureza manual, no fim das contas tem alguma falha que é uma falha por execução ou algo que não foi visto antes, que não deixa de ser uma falha humana, que alguém não foi lá e resolveu. Mas o time tem um super trabalho ali, toda uma dedicação para resolver e aquilo nem é reconhecido. Eu concordo contigo ali que você deixa de valorizar o esforço que a sua equipe fez, poderia estar enriquecendo ali muito forte. Até porque a equipe, a empresa, ela consome o que a comunidade dá. As empresas consomem os materiais da comunidade, consomem as experiências da comunidade. Então, assim, devolve, não é vergonha. Todo mundo, enquanto existe um cabo de rede conectado, está todo mundo inseguro. Não é vergonha se for uma hackeada, ok, tem a parte de ação, tem a parte de level que deve ter essa estrutura que vai ser desvalorizada, mas a comunidade poderia saber. Falar, pessoal, cuidem dos, sei lá, cuidem do bug XYZ do Valt, sabe? Ou, sei lá, enfim, que fosse, mas eu achei bem ruim a gente não ter um feedback do que aconteceu e ficar tentando imaginar e todo mundo nesse desespero, nesse bate-cabeça aí que é complicado. e isso puxa uma cultura que continua ainda dentro das empresas. Eu tenho visto melhorar para caramba, com certeza, está se abrindo um pouco essa, acabando um pouco essa cultura, até seguindo ali o SRE e-book, de não procurar culpados, mas ainda tem, ainda tem muito dentro das empresas que não quer se mostrar vulnerável porque vem de uma cultura de que nós somos invulneráveis, principalmente a equipe de segurança ínfame. Pô, aqui ninguém consegue invadir, isso não é verdade. Os grandes são invadidos. Os grandes têm problemas às vezes localizados, mas às vezes problemas globais também. Se os grandes têm, não é você que vai conseguir evitar 100%. Não existe 100%. Acho que esse é o ponto. E indo nessa linha de abertura também, eu percebo, complementar isso, eu percebo uma cultura dos próprios devs, não gostam de trobochule, não gostam de participar da operação, não gostam de saber ou viver o que é que a aplicação está... O que é que está acontecendo com aquela aplicação? Você citou que eu fui DevOps antes do termo existir, mas porque antigamente, não tão antigo assim, mas a cultura era projeto sustentação. e sustentação, tinha sustentação de aplicação, tinha um time ali que recebia uma aplicação e ficava dando manutenção nela e tinha o time de infra que era quem colocava em produção. E no período quando você terminava o projeto e colocar em produção, tinha sempre um time ali de pessoas que conheciam o todo que ajudavam a colocar em produção. E às vezes demorava três meses, cansei de passar três, quatro meses para conseguir colocar uma aplicação no ar, até que ela funcionasse redondinha. E eu era sempre daquele time. Também em sustentação, vou pegar exemplo, quando eu trabalhei no governo do estado, eu recebia umas aplicações em Java, na secretaria, e eu tinha que cuidar durante o projeto do acompanhamento ali, as boas práticas, colocar em produção junto com o time de infraestrutura, DBA, etc. E dar sustentação depois. Era a minha equipe quem fazia isso. Então, eu vivi esse período ali que quem fazia aquele meio era o DevOps, só que não tinha literatura, não tinha ferramenta. A gente estava falando de colocar no ar era parar o Tomcat, trocar o pacote na pasta, VFTP, em alguns casos, rebutar. É, eu lembro, antigamente, o deploy era, sei lá, da época que eu investi muito o website, o PHP, o deploy era entrar no STP, renomear o nome do arquivo que você ia substituir para a data atual, subiu novo, funcionou, funcionou, não funcionou, volta. Ah, mas eram vários arquivos, você fazia backup, sei lá, da pasta inteira que tinha os arquivos, subia tudo de novo e fazia. Até porque, basicamente, era o CISADM, o desenvolvedor e o DBA. A gente já fazia Canary, já fazia AB, que era o seguinte, era o cara de rede aqui do lado que ele configurava a rota para a outra máquina, o CD era manual, o CD tinha nome, era o José, era o Antônio. E a modernidade do Eclipse, às vezes, conseguia plugar no concept remoto, mas isso falhava direto, eu lembro que gerava o já e falhava direto, a aplicação se perdia, era uma confusão. Cara, e assim, fazer nessa época a gente plugava, como você falou, plugava uma ferramenta num servidor de produção, eu acho que não era nem um Eclipse na época, era o JDeveloper, eu acho que era o JDeveloper que a gente tinha acesso lá para plugar, que era da Oracle, rodava no OC4J, era alguma coisa assim, plugava em produção e muitas vezes esquecia o debug ligado, aí você saía, pronto, já debuguei, saía, deixava lá, meia noite o sistema caía, então era... Aí a memória ia lá para cima, o disco cheio, era lá ligado. Era uma vida ingrata e assim, era um time pequeno que fazia isso e por muito tempo a maioria dos devs vivia só de projeto, terminou o projeto ele nem sabia o que é que acontecia. Essa cultura não faz sentido hoje em dia, não deveria fazer, mas ainda é bastante comum, eu vejo muita gente que eu pergunto, ah, mas qual é a performance do Improdução? Não sei o que é que... Eu não acompanho, eu não tenho visibilidade. Isso é comum, você tem... O que é que você tem visto no mercado aí? Eu não me meto nessas... Tem essas tretas aí de Twitter e tal, eu só leio, e às vezes... Eu acho que são tão bizarras que eu acho engraçado e fico lendo só porque é bizarro. Mas assim, nesses dias eu vi uma que não faz o menor sentido que ela dizia assim, o dev deve conhecer sobre o negócio para o qual ele está trabalhando, é lógico que ele deve conhecer sobre o negócio. É absurdo, o dev não conhecer o negócio para o qual ele está fazendo o código. pego um exemplo, sei lá, de venda de ingressos. Se você vai vender ingressos para um público, sei lá, que vai ouvir ópera, você pode ter um tipo de device diferente, você vai vender o ingresso de universitário, sabe, muda, muda tudo, você faz um código, você pode fazer um código diferente, você tem estratégia diferente. Ah, não, mas é só fazer um código e funcionar. Não, você tem que conhecer o negócio. Você pode ajudar o time de UX, você pode ajudar o time de própria ocupação a ter um caminho de sucesso do cliente diferente. É absurdo, você tem que conhecer o negócio. E assim, essa discussão aí rolou, aí tinha gente que dizia, não, não precisa, só preciso do caso de uso, só preciso da testa do Gira. Tá, sei lá, aí deve ser assim, mesmo pessoal que tipo assim, olha, subir, o CI e o CD que se virem, se subir, se for para a produção, estou nem aí. Só que assim, sei lá, você pega um sistema pequeno, não faz diferença, mas você está pegando um sistema que você está fazendo um Fopen e deixando tudo aberto lá, e lá, está lá. Você está fazendo file de script, aí você processa hoje dez arquivos, amanhã mil, depois cinquenta mil e está lá, focando o processo ou subindo memória. Sabe, é lógico que você, o dev, ele deve estar envolvido, talvez ele não consiga decidir por que uma teste que é prioritária, por mais que não faça sentido para ele ou não, mas o dev deve conhecer sobre o negócio para o qual ele está trabalhando, ele deve conhecer os processos onde o código dele vai rodar e ele deve estar preocupado o tempo inteiro com a performance daquele código e de como ele pode fazer melhor. Ah, passou no Sonar, velho, porque passou no Sonar que você não pode, talvez, fazer uma coisa diferente. Ou você rouba, tem CD aí, tem CI aí que eu vejo para só roubar e bota um arquivo de arquiteto do Sonar na outra pasta, sabe? Dando mais tese e um monte de checadinho ali. eu vejo demais ainda essa situação. É bem comum. É, antigamente rolava também isso, mas era muito mais no sentido, por exemplo, discussão que eu participei no passado, trabalhando em alguns cenários, era, o dev deveria ter o conhecimento que um contador tem? Não, eu não acho que ele precisa fazer uma faculdade de contabilidade porque está trabalhando num sistema contábil. mas naquilo, naquele motor que ele está trabalhando ali, especificamente, se ele não souber uma coisa básica, a partilha dobrada, o crédito e débito, que é diferente do conceito que a gente usa no banco, que é o contrário, alguns conceitos básicos, não tem como ele fazer uma coisa eficiente e, vindo para o nosso tema, não tem como ele debugar, porque, como você falou, que é acompanhar o dado, o fluxo dos dados, você não sabe como funciona a operação, para que ele vai saber de onde o dado vem e para onde vai. Eu acho que tem essa fronteira que, se ele não souber minimamente do negócio que ele está fazendo ali, eu imagino esse código. Não, é, vamos pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo, sei lá, um exemplo que seja até um pouco mais tangível. Vamos pegar um site, eu gosto desse exemplo, que vende ingressos. Então, esse site, ele vende ingressos para universitários. a gente sabe que, ok, hoje em dia, pode ter mudado um pouco, mas a gente sabe que universitário não tem um computador que pode devolver um G de 10 megas, sabe? Não tem um computador que você devolver isso e o Chrome vai conseguir processar, não existe. Isso pode ter mudado um pouco, ok? Mas segue como, não consegue, devolve um pequeno, sabe? Você sabe o público-alvo que você vai estar trabalhando, você sabe o negócio em torno do que gira, e você começa a ter ideias que vão além do código e para de estar focado em tipo, ah, não, porque eu vou escrever uma faixa para ter uma orientação objeto aqui, eu vou... Sabe? Às vezes, faz o menor sentido você ter essa discussão que você tem que ter, tem que ser boas práticas, mas você negligencia o negócio, sabe? Não faz sentido. Você é responsável por todo o fluxo ali. Você é responsável, eu vou entrar no outro tema aqui agora rapidinho, você é responsável por um bug de segurança no seu código. O dev, ele negligencia, ele não trata o string, tudo bem que todos os premios que o jogo já tratam, mas ele não trata uma string dizendo, não, tem que ver, talvez seja o time de segurança, não, o time de segurança já garantiu que ninguém vai entrar pela rede nem nada. O hacker, ele vai entrar pelo seu bug, ele vai entrar ali pela porta da frente, sabe? Ele vai entrar porque você não colocou autenticação naquela rota. então rola esse, rola essa coisa ainda do deve achar que ainda há muito que o trabalho dele é escrevetório. Não, perfeito. Você falou, veio na minha mente um caso exatamente disso, que era o tamanho do payload. O bug era o tamanho do payload. No ambiente de dev, onde a gente testava as coisas, os dados eram simplificados. Quando ia para a produção, era até telemetria, quando plugava um equipamento, era, não vou lembrar que tipo de equipamento era, mas quando plugava, que mandava a telemetria, mandava dados do equipamento plugado. E aí, vinha um payload, sei lá, 20 mega, por exemplo. O ambiente de dev era de 50k, então a API respondia, pô, super rápido. Quando ia para a produção, travava tudo. Ninguém conseguia debugar direito aquela parada ali porque não estava pegando lá na ponta, exatamente. Aí plugava um equipamento local para testar, que não estava nas condições do ambiente. Então acontecia muito. Por quê? Porque não tinha vivência em campo também. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, um caso como esse, eu aprendi a trabalhar o seguinte, eu entro, o onboard, eu quero ter um vídeo ali de como é que funciona o negócio, para eu entender o todo, mas eu preciso ter vivência em campo. Se tiver que eu pegar um caminhão, passar um dia rodando com um cara para entender a dificuldade, foi um caso desse do payload. Só o equipamento real na vida em campo, quando começou a debugar a partir disso, foi que se descobriu qual era o problema. Porque plugava um equipamento localizado ali, no ambiente de deve também, mesmo simulando vida real, equipamento real, não dava a mesma coisa, não dava o mesmo... A gente ainda ouve, mas aqui funciona. Que raiva disso! É complicado. E aí o que você falou, se ele tiver a preocupação de entender com o que ele está trabalhando, na cabeça dele, pode vir, ué, eu estou recebendo um payload aqui, eu estou recebendo aqui um dado o dia inteiro do caminhão. Checa isso para mim, fulano de infra, sei lá, acho que eu faço pela empresa, me fala quantos mega geram o dia inteiro. ele consegue ter, tipo, num site, sabe? É preciso entender, não tem como você estar desconectado disso, não tem como, a menos que você receba uma tese que, sei lá, cria um módulo para ler a placa de fone no Linux X. Ok, talvez você não precise entender, mas hoje em dia, dificilmente, são poucas as pessoas que estão trabalhando em um tipo tão baixo nível, tem lógico, mas a maioria dos devs hoje em dia, a maioria dessa galera da cultura que tem esse tipo de discussão e tal, está trabalhando com o negócio para o usuário final, então você precisa entender o que você está fazendo, não tem como você estar desconectado do negócio. Não, perfeito, mas outro ponto ligado até isso também é que o dev não quer ser acionado fora, pelo código que ele colocou em produção. Não, e eu sempre coloco para os times que eu estou ajudando, seja como consultor, etc., coloca a responsabilidade deve ser acionado pelo bug do código dele, porque ele passa a ter um accountability ali e aí na cabeça dele ele não quer ser acionado no sábado de manhã ou num domingo à tarde, na hora do cinema, ele vai olhar para o código dele de outra forma. Vai. Ele vai ter mais cuidado para não negligenciar o tempo de lazer dele, então ele não vai negligenciar o código. E aí um outro fator que isso causa, o engraçado é que um fator em decorrência desse problema de o dev não estar preocupado com o código dele em produção porque ele não é acionado, como o pessoal de infra e o pessoal de operação são, mas não só por isso, começa a se criar, principalmente aqui no Brasil, é muito comum o tal de comitê de GMUD, o comitê de deploy, aí começa a ter um processo cada vez mais rígido de colocar as coisas em produção. Eu soube até de alguns casos, ultimamente, o pessoal fazendo assinatura digital do aprovador, você vê, rebuscando um processo manual, por incrível que pareça, que impede a outra frente, ao invés de melhorar o delivery, melhorar o lead time, deploying frequency, etc., você piora todos esses indicadores tentando se precaver contra um código ruim. Daqui a pouco eu vou voltar para a Compile e me dar o pacote para tudo na máquina. Ao invés de colocar a filosofia de green to go, ou seja, ok, passamos aqui nos quality gates, nos steps de checagem, cada um está na sua maturidade aí. Estamos seguros? Eu vejo também isso, o pessoal está colocando tipo comitê de GMUD, mas quem validou? É um processo que tem que estar na sua esteira, por isso que a gente vem debatendo o DevOps. Se for para ter um comitê de GMUD ou qualquer coisa, passa a funcionar ali, gera o pacote e dá para o SRE ou para o, sei lá, quem quer que esteja deployar. E deixa o Deve lá esperando, ó, deu erro, volta aqui. Começa a perder sentido todo isso. Ou, sei lá, a gente imagina que Amazon, Google, Netflix fazem um tanto de deploy que fazem por dia até no comitê de GMUD. Não. com certeza, até eu falo para esses clientes ou para essas empresas que eu tenho contato, se tem comitê, se tem GMUD não tem inovação, porque como é que você experimenta? Dependendo que as pessoas coloquem novas versões no ar, como é que você faz um canary com um comitê de GMUD? Então, não faz. Fica... Um documento de GMUD. É um documento que o GMUD, é uma... E não começa a não confiar em tudo que construiu, porque assim, eu já vi pipelines que tem tipo uns 5 quadros de código de segurança, de manutenção, de tipo de novos... E no final não aconteceu. Tem que ter uma GMUD para isso. É, fica... Eu gravei um vídeo inclusive recente, super rápido, numa thread no Twitter para não perder o time, eu joguei um vídeo de 5 minutos falando sobre isso. As pessoas interpretam de forma errada o ITU. Esse vídeo, inclusive, eu estava com o ITU aberto aqui por causa de uma venda onde eu estava pegando alguns elementos ali do ITU para compor e por coincidência dessa thread eu estava com o documento aberto. Aí eu li no vídeo que o ITU não define que tem que ter um processo manual, não existe lá. Pelo contrário, a recomendação é que não deve atrapalhar, não deve ser uma trava do processo, ou seja, o que o ITU está dizendo lá mas não utilizando o nome é que ele recomenda o Continuous Delivery. Ou seja, a GMood é o Continuous Delivery. Você pode chamar ele de GMood, ele está aderente ali ao ITU. Aí o pessoal praticamente também matou o nome GMood, não é assim. Uma prática a ITU morreu porque detuparam. Enfim, ninguém quer mais explicar dizer que o seu processo está em GMood, senão você é ultrapassado. Eu acho que é, acho que as tecnologias vêm modernizando, uma coisa que vem forçando também as pessoas, as equipes a ter observabilidade, que hoje em dia o pilar de troubleshoot é a observabilidade. Você não tem como hoje abrir, sei lá, 50 componentes. Você não tem como abrir S3, SQS, Lambda, API Gateway, Banco de Dados e Dynamo e IoT. Não tem como mais abrir isso tudo para checar, até porque alguns deles você não tem acesso feito a gente que tinha antigamente a linha de comando. Quando você tem acesso a linha de comando, você faz tudo. Você vai lá e tipo um S3 no processo e você pega sei lá, um stringers no processo e pega o que está rodando ali ou pula um valdante ali ou qualquer coisa. Mas você não tem mais isso. Então, se você não tem observabilidade sei lá, a mensagem que você recebeu e processou já não está mais a língua. Não tem um T1 menos F para ver em qualquer lugar a mensagem. Então, quanto mais novo essas arquiteturas, quanto mais modernas essas arquiteturas, observabilidade vai continuar sendo calcanhado e aqueles de quem quiser ter um troubleshoot ou evitar ter um troubleshoot. Esse troubleshoot você só vai ter em produção se você tiver problema. Então, assim, eu acho que o pilar de hoje em dia é monitoramento que temos que ter, lógico, a gente tem que garantir que um banco que ainda é um single point of failure está rodando, a gente tem que ter monitoramento que as regiões da AWS, os serviços da Google estão lá, mas a gente tem que ter observabilidade. Tem que ter observabilidade em todas as pontas do nosso delivery, do nosso software. É isso. E sobre sobre o conhecimento geral, eu adoro o troubleshoot. O pessoal estava dizendo que ia começar a me chamar para a sala de guerra deles, o pessoal do Twitter, os amigos lá mandando, não, a gente tem uma sala de guerra aqui agora, chama o Leandro e tal. Eu gosto disso, às vezes é estressante, às vezes você começa a ficar sem alternativa, mas é algo que geralmente lendo, vendo os componentes certos, dá para você sair do outro lado. Eu passei a adorar também, depois de velho você vai ganhando coisas esquisitas e uma coisa esquisita que eu gosto é a sala de guerra. Quem vive em consultoria passa em momentos que você está em operação, tem momentos que você está só vendendo, tem momentos que você está ajudando um time a construir alguma coisa. E quando eu estou nesse momento que eu não estou vivendo a operação, eu fico pedindo aqui aos amigos, cara, me empresta uma sala de guerra aí que eu estou com saudade de virar de final de semana, me aciona, me põe no acionamento aí que eu já estou começando a... Essa do Rabbit ela teve uma grande repercussão no Twitter, eu acho que eu tive mais de 3 mil likes no Twitter, eu não sou nenhum famoso, não ligo muito para isso, mas foi interessante porque assim, eu cheguei aqui em Portugal, já era... Eu fui no São João em Braga, moro do lado de Braga, aí eu cheguei aqui e já era meia-noite, meia-noite alguma coisa, minha esposa está grávida, a gente está voltando mais cedo das festas, não estou bebendo, nem nada, aí quando eu cheguei uma mensagem do plantonista para mim, o Caeiro é um tipo um monstro, já foi professor da Forrino, um cara muito fera, falou assim, Leandro, preciso de ajuda, eu fiz, putz, o Caeiro está me pedindo ajuda, é porque a coisa a coisa apertou mesmo, assim, e aí eu entrei na sala de guerra e tinham lá diversas pessoas, e aí, acho que para fechar o tema todo, estava todo mundo incorrendo no mesmo erro, temos problemas de network, e todo mundo começou a olhar para temos problema de network e temos problema no Reb, e o problema não estava em nenhum dos dois, o problema estava no payload que vinha lá da ponta errada, que mudaram alguma coisa. cara, e o bom, então a turma que está assistindo aqui, eu coloquei nos links aqui na descrição dessas threads, e o bom que você conta lá, porque da forma que você está contando, parece um romance, e as pessoas que já vivem, cara, acho que todo mundo se identifica, é isso aí que eu passo, é isso aí, você dá várias dicas que são bastante úteis para as pessoas usarem como modelo, faz isso aqui, faz isso primeiro, faz isso aqui logo na sequência e tal, por isso que eu acho que fez tanto sucesso. E o troubleshoot é tentativa e erro, tem hora que eu falo para o cliente, eu falo assim, olha, eu não faço ideia do que está acontecendo, não sei, mas eu sei sobre os componentes, então eu sei onde olhar, eu sei que esse componente tem tal característica que eu sei que tem aquele, mas eu não faço ideia do que está acontecendo e vamos fazer junto, aí começa a perguntar, o cliente começa a falar, não existe pergunta besta, não existe informação besta, qualquer informação na sala de guerra pode ser relevante, lógico, sabendo a hora de colocar, você não vai estar o tempo inteiro divagando, está todo mundo estressado, todo mundo sendo cobrado, o telefone tocando, mas esse é o legal da sala de guerra. E assim, quando eu conto que a essa hora eu comecei a suar e tem horas que eu paro, eu boto a mão, eu sou muito expressivo, eu coloco assim e aí na sala de guerra eu ligo a câmera, faço questão de ligar a câmera e compartilhar a tela para que todo mundo veja e se dê qualquer que vá dando sugestão mesmo. Aí teve uma hora, tem hora que eu coloco a nossa sensação. aí o pessoal, quem já me conhece um pouco já passou e falou assim, vem no meu chat e fala assim, deu ruim, né? É engraçado. Mas, pô, cara, esse papo, acho que a gente ficava aqui umas 10 horas aqui, eu estou falando, eu tenho um trobochute prontinho agora sobre ALB e NLB, um problema que eu passei junto com o cliente, eu vou, os próximos dias eu vou escrevê-lo. Tem que virar livro, tem que virar livro, cara. Um romance. Já deram a ideia de fazer quadrinhos, sabe? Aqueles quadrinhos tipo Vida de Programador que tem aquele... Ficar sem... Mangá, fazer mangá, cara. Eu não tenho talento nenhum para isso, eu não sei nem o Pedro da minha equipe lá que tem um tweet e tal, me zoa, porque eu não sei nem entrar em sala de tweet direito, eu não sei nem... Imagina fazer isso aí, eu não tenho muita familiaridade, não. Não, mas, cara, é um assunto muito interessante, tem tudo a ver aqui com o canal. E aí, turma, eu vou chamar o Leandro para a gente falar de muito assunto ainda, porque é uma fera, a gente vai falar de certificações, ele tem mais de mil, tira 500 nas férias, o meu recorde foi num mês e tirei oito. Olha, então a gente vai falar de certificação, Kubernetes, serviço, tem muito assunto que o Leandro manja muito bem da show, mas esse do troubleshoot a gente tinha que trazer aqui, porque acompanha aqui, eu coloquei os links, então dá uma olhada no... Quem não acompanhou, quem não viu, que realmente é... é muito legal acompanhar ali e é como eu falei, as pessoas se identificam, quem participa na sala de guerra, cara, estou vendo ali uma história real que está acontecendo, que eu vivo aqui dali e contado de uma forma assim, de um profissional sênior que sabe fazer a coisa, então você aprende. Pô, aprendi coisa ali, estou fazendo também isso há um pouco mais de 20 anos e para mim, cara, eu estava como um júnior ali lendo a trajetória e me identificando com vários pontos ali. Bom, cara, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Já está convidado, a gente vai gravar ainda muitos outros temas e vamos para cima. Muito obrigado aí. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Espero que vocês gostem aí e eu sou arroz de festa, me chamou, estou presente.